Olá, olá, beleza pessoal? Sejam bem-vindos aqui no canal. Olha só, como criar uma página de vendas de forma gratuita, eu vou mostrar pra você agora aqui, depois da vinheta, vamos lá. Chegando agora aqui no canal, já quero te convidar a se inscrever, tá? Pra você ter muitos assuntos aqui, vídeos sobre marketing digital, renda extra, inteligência artificial, que é o que tá movimentando muito aí o mercado, hoje é a inteligência artificial daqui, de lá, de tudo que é lado, tudo tem um pouco de inteligência artificial pra se usar, né? Então, nessa criação da nossa página aqui, a gente também vai usar a inteligência artificial, tá? E se você quiser saber tudo sobre inteligência artificial, vou estar deixando pra você logo abaixo um link lá, pra você saber. É um curso avançado de chat GPT pra você entender e ficar por dentro, e aprender muitos macetes legais, que hoje vai te deixar muito, muito, muito mais à frente do que outras pessoas aí que estão começando a entender esse segmento aí de inteligência artificial, tá? Então, tudo ali na descrição do vídeo. Bom, vamos lá pra tela, vou mostrar pra você então, primeiro um site bem legal aí, que a gente vai começar a fazer essa nossa página de vendas aí, pra mostrar como cria ela, como tu utiliza essa plataforma de forma grátis. Vamos lá. Muito bem, pessoal, já estamos aqui nesta plataforma, vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo pra você facilitar, tá? O Sisteme é essa plataforma aqui, onde permite você enviar e-mails em massa, aqui, fazer envio de e-mails, tem aqui formas de pagamento que se pode utilizar, você pode estar vendendo teu e-book, fazer vendas por dentro da plataforma, e também pode estar criando já, né, que você vai ter aí um checkout, tudo dentro dessa plataforma, você já também faz as páginas de venda dentro. Pra você criar essa conta, basta você colocar teu e-mail aqui e clicar em obter minha conta grátis, tá? Antes de tudo, você clica aqui pra ver os preços, se você, né, é mais à frente, quer optar em ter essa plataforma paga, talvez, mas lembrando, você vai começar com ela de forma gratuita, tá? Só mostrar aqui pra você, tá? Aqui, ó. Olha aqui, contatos no grátis, você pode, até pra você fazer as comparações, né? 2 mil contatos, aqui já no 114 por mês, você já tem 5 mil contatos, né? Envios, eles são ilimitados, funil de venda, você tem 3 aqui, no gratuito, olha só, já é ótimo pra você, etapas de funil de venda, 15, blog, você pode estar criando um blog aqui dentro, posts, nos blogs são ilimitados também, cursos, você pode estar colocando um curso aqui dentro, né, como eu falei, um curso, um e-book, alguma coisa pra vender, alunos ilimitados, comunidade, tem tudo aqui, você pode depois estar dando uma lida aqui, né, upsell, order bump, campanha de e-mail, ai que legal, né, aqui a integração, como eu falei, com mercado pago, paypal, entre outros, né, suporte aqui também tem, né, então, você compara aqui depois, mas o objetivo é nós começarmos aqui no gratuito, então, a gente começa no gratuito, a gente já clica aqui, você pode começar por aqui, clicando aqui, colocando e-mail e começar gratuito, vamos lá, eu coloquei o meu e-mail aí, então, já tem aqui, ó, estamos quase lá, você precisa confirmar o seu e-mail, então, você vai lá no teu e-mail, lá e confirma, só basta clicar no link, tá, então, olha aqui, ó, então, vou lá pra confirmar aqui a conta e já volto aqui, depois você foi lá no teu e-mail, atualizou, lá, confirmou, fez a verificação do teu e-mail, dá um atualizar aqui, ó, então, depois que você clicou lá, pessoal, olha só, já tá aqui, ó, abriu já a minha dashboard aqui, ó, já abriu aqui pra mim utilizar, tá, depois que você confirmou teu e-mail, essa é a dashboard aqui pra você utilizar aqui a plataforma da Systeme, tá, então, aí, que legal, vamos lá, pessoal, pra você fazer a automação aqui, a automação que eu digo, desculpe, é a configuração de pagamento, primeira coisa, você vai vir aqui em configurações, ó, vai vir em configurações, aqui tem várias coisas aqui dentro, tá, então, você vem aqui em getaways de pagamento, você pode, depois, com o tempo, tá dando uma olhada, aqui em tudo que a plataforma oferece, aqui, ó, funil de vendas, programa de filiados, é, campanha aqui, configuração de pagamento, é, tem aqui, ó, membros, ó, membros de espaço de trabalho, cara, tem aqui a configuração do e-mail, tem configuração do curso, bastante coisa pra vocês depois dar uma olhada, mas, então, você vem aqui, ó, e olha aí, ó, conecta com a conta que você tem interesse aqui, que você trabalha, Paypal, Mercado Pago, qual é a conta que mais se encaixa pra você, você clica em conectar aqui, vai se conectar, e tá tudo certo, beleza? Beleza? Então, olha só, vamos lá, agora, vamos direto aqui para o funil, tá, porque é aqui que a gente vai criar, né, um funil de venda, tá, então, a gente vem aqui no funil, né, e clica aqui em criar, a gente clica em criar, vamos dar um nome aqui, ó, vou colocar aqui, página Osmar, página Osmarcola, já recebo aqui um domínio do funil, aqui, né, aqui eu tenho, aqui e tal, né, Osmarcola, pontos, né, tal, tal, beleza, aqui, construir uma audiência, coleta endereço de e-mails e construa, olha aí, então, se você clicar aqui, é pra construir uma audiência, então, aqui já diz, especificamente, coleta endereço de e-mails, construa uma lista de e-mails, é pra ele capturar os e-mails das pessoas que chegarem aí, tá, vender, vender um produto ou serviço, então, aqui, pode perceber que aqui, você vai criar um funil aqui, pra chegarmos na página, ó, aqui, ó, vamos clicar aqui, que você vai escolher, né, então, se você quer construir uma audiência, capturar, vender um produto ou serviço, personalizado, cria um funil personalizado, a partir do zero, realizar um webinário, um webinário vitalício, ou seja, pra você aí, fazer um webinário aí, com o pessoal aí, com vídeos e tudo mais, e capturar, eu quero aqui pra vender, então, que é uma página de venda, aqui, então, a gente vai colocar aqui, ó, a moeda nossa, né, o real, deixa eu ver se dá pra nós colocar aqui, aqui, ó, real brasileiro, e a gente já clica aqui em salvar, tá, que depois escolhe o objetivo de cada um, tá, pronto, aqui, minha página aqui, tá, criada agora aqui, e agora eu clico em cima dela, tá, clico em cima dela pra nós ver aqui, os modelos, tudo que, como a gente vai poder, vai criar ela aqui, tá, então, olha só, aqui, ó, página de venda, tá, ó, página de pagamento, você vai escolher a tua página de pagamento, que tem os passos a passo aqui, tá, depois, você vem pra página de venda, ó, regra de automação, testes, estatísticas, vendas, configuração em prazo, cara, tem tudo aí pra vocês aí, pra facilitar tudo aí, aqui, ó, obrigado pelo seu pagamento, obrigado pela compra, que é a página de agradecimento, tá, então, vamos adicionar aqui a página de pagamento, página de agradecimento, e página nativa, né, que seria a nossa página, né, então, aqui, pessoal, aqui a gente vai poder montar ela como a gente quer, tá, então, tu vai colocar aqui, o nome aqui, por exemplo, produto, x, tá, é um exemplo, tá, o produto aqui, você vai poder configurar tudo aqui, ó, você vai poder colocar títulos aqui, ó, podem ver que é tudo arastecó, aí, solta aí, pessoal, não tem estresse, ó, títulos, ó, título de texto, então, ó, se você quer colocar aqui, que fica maior, é, lista com marcadores, é, caixa de conteúdo, eu vou colocar aqui, ó, uma imagem aqui, ó, embaixo de produto, você pode estar colocando uma imagem aqui, pode estar colocando um vídeo, colocar um áudio, se você quiser, mas na página você vai, não vai colocar um áudio, né, pode estar falando aqui, provas sociais, você coloca aqui, ó, um carocel, pessoal, não vou ficar, não vou criar página pra vocês, só vou mostrar como que você consegue criar uma página gratuita aqui, tá, então, aqui você vai arrastar as imagenzinhas que você quer, formato do carocel, tem aqui também colunas, né, que você pode estar colocando também em colunas, olha aí, e aí você arrasta as imagens aqui pra dentro, ó, fica show de bola, tá, então, ó, tem tudo aqui, né, pros botões de compartilhamento, contagem regressiva, pra você estar colocando ali, lá no topo, como, como escassez, né, se você quiser colocar ali, né, pra que a pessoa já agilizar, compra ela, comprar o quanto antes, é, comentários do Facebook, é muito legal isso aqui, tá, tem bastante pessoas utilizando, pra estar colocando os comentários, né, então, é, aqui, você vai simplesmente criar a tua página de venda, tá, aqui do jeito que você quer, utilizando todos os questionamentos que estão aqui, tá, por exemplo, a gente colocou um título agora aqui, né, e a gente, por exemplo, quero pegar esse aqui, ó, e vamos ver se eu consigo arrastar aqui, ó, aqui pra baixo, baixo isso, tá, eu coloquei aqui, ó, e aqui, é, vamos falar que se seja, aqui seria um produto de, é, de, por exemplo, um produto, o que que a gente poderia colocar aqui? Produto, gerador, gerador de copy, gerador de copy, gerador de copy, é um produto que a gente vai vender, um exemplo, tô só usando o exemplo aqui, agora aqui a gente teria que colocar aqui pra falar mais sobre, com a imagem, a descrição, tudo mais, o que que a gente iria fazer aqui, pessoal, e que a gente iria abrir aqui uma caixinha, e nós iríamos colocar aqui o chat GPT, nós iríamos abrir ele agora aqui, olha, vamos conectar ele aqui novamente, então aqui pessoal, nós iríamos colocar aqui, crie, crie para mim, uma descrição, falando sobre, o, produto, gerador, de copy, ok, beleza, tá aqui, ele vai colocar pra nós aqui já, ó, introduzindo, tudo mais, gerador de copy é um software, tal, 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 só pra exemplo, pessoal, aqui ó, você vai usar o chat GPT, então aqui ó, vai criar grande aqui ó, aqui nós viríamos, já podíamos pegar essa parte aqui ó, tá, pra nós já colocar aqui na nossa página aqui ó, por exemplo aqui ó, olha que simples que é pra vocês, ir montando a página de vocês, aqui ó, se você quer aumentar aqui ó, quer aumentar, a altura da linha, tipo de fonte ó, a gente pode tá mudando aqui as fontes, então tem várias aqui ó, olha aí ó, a gente pode tá mudando do jeito que você quiser, tá, tá, então assim, tá, com o chat GPT, você vai criando aqui, algumas coisas que você vai colocando outros conteúdos aqui, você pode tá colocando aqui embaixo mais conteúdo, tá, então pessoal, é só pra vocês entenderem, pro vídeo também não ficar muito comprido, pra vocês entenderem que essa plataforma aqui, você pode tá criando página de venda, tá, com ela, e também pode tá, pra facilitar, você já tem os check-out, tudo aqui dentro dela, tá, vou tá deixando o link na descrição do vídeo, pra você conhecer a plataforma, pra você conhecer esse site, e usar da sua criatividade, pra criar uma página bem bonita aqui, tá, se eu fosse criar uma página bem legal aqui, ia demorar uma meia hora aí, pra fazer uma página bem legal, então, é o intuito de vídeo, é só mostrar pra você, aonde que você consegue pegar, e criar páginas de forma grátis, beleza pessoal? Muito bem, muito bem pessoal, espero que você tenha entendido, gostado, claro, da plataforma aí, talvez você não conhecia, essa nova plataforma aí, que você consegue criar várias coisas, pode se criar aí, tem uma área de membros aí, pra você vender teu curso, já tem, como já colocar a forma de pagamento, pra você vender pela plataforma, você já consegue criar tua página de vendas, dentro aí da plataforma, pode criar um blog, ou seja, você pode fazer um monte de coisa, com essa plataforma bem legal aí, tá, vou deixar o link da plataforma, pra facilitar pra você, aqui na descrição, basta clicar ali, cria tua conta, bota o e-mail lá, e entra com uma conta grátis, pra você conhecer a plataforma, depois quem sabe, já começar a utilizá-la, beleza? Fico por aqui, e até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau.